Olha, a gente volta aqui no nosso programa da comunidade, a gente vai trazer ainda outras informações para você sobre o velório do Arlindo Júnior que está acontecendo hoje no Centro de Convenções Vasco Vasques, as últimas imagens, a despedida do Arlindo Júnior, esse homem que cantou e cantou muito, cantou bonito. Vamos ao vivo, com imagens ao vivo, nesse momento lá do Centro de Convenções Vasco Vasques, você acompanha as imagens de toda a trajetória musical do Arlindo Júnior, ele que cantou para o boi caprichoso, teve um período que acumulou as duas funções, tanto o levantador de toada quanto o apresentador do boi e a gente está vendo aí toda essa trajetória bonita do Arlindo Júnior e eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, que infelizmente chega num dia, né prefeito, para a gente falar sobre a cidade, conversar sobre a cidade, um dia extremamente triste, né? Um bom dia para o senhor, se o senhor quiser falar sobre... Bom dia, Márcio, bom dia, bom dia aos telespectadores, eu vou ver, vou dar meu último abraço no Arlindo, né? O Arlindo, muito garoto, chegou de Parintins e ele, eu percebendo o talento dele, eu o peguei para apresentar comícios meus. E era uma coisa impressionante, se atrasasse, por qualquer razão, eu estou num compromisso, até chegar no que ele estava comandando, é como se eu não precisasse ir, ele mantinha o povo ali firme. E outra coisa que eu admiro muito nele, que geralmente quando uma pessoa morre, tem aquelas palavras que são, pode ser sinceras ou não, mas são palavras que são iguais às outras. Você entrevista um e é quase igual ao que todo mundo disse. Eu tenho uma coisa diferente para dizer do Arlindo. O Arlindo primeiro, ele, além de ser um grande ator brasileiro, porque ele era mais do que um cantor, ele era um cantor-ator, ele genuinamente representa a nossa cultura. Mas não é isso que eu queria dizer de original. De original é olhar o otimismo dele à morte e dizer assim, as pessoas realmente dignas, elas não sabem como nascem. Elas nascem pela conjunção entre pai e mãe e nascem e vão ter destinos diferentes umas das outras. Agora, umas poucas pessoas, e o Arlindo mostrou que ele é uma delas, umas poucas pessoas sabem como morrer. Ele escolheu morrer com otimismo, com coragem, com confiança, lutou o que ele pôde pela vida, que é o bem mais precioso que alguém pode ter, é a vida, nós somos a vida. Então eu quando vi o otimismo dele e vi a resistência dele e o sorriso dele, ele que é um homem inteligente, sabendo que não tinha mais saída, eu disse, nossa, é um guerreiro. Ele é um guerreiro e deixou uma lição enorme. Esse vídeo que a gente abriu o programa hoje foi do dia 24 de dezembro, cantando, a gente vê que ele tá ainda fraquinho ali, tá, né, ele já tava fazendo hemodiálise nessa altura do campeonato. E ele ali, ó, comemorando o Natal dele com música, como ele sempre fez a vida inteira dele e marcou a gente ferozmente, ele marcou a gente ferozmente. Olha aí, você acompanha aí o velório dele ao vivo que tá acontecendo nesse momento no Centro de Convenções Vasco-Vasques, a Patrícia de Paula tá lá desde as primeiras horas em que foi aberto o Centro de Convenções Vasco-Vasques pra população, pras pessoas, pros fãs, pros amigos, pros familiares, pra autoridades. Todos os cantores, praticamente todos os cantores de Boi estão lá nesse momento. Eu vi o Carlos Batata lá. Aliás, ali não tem nenhuma autoridade, a autoridade é o Arlindo. A autoridade ali é o Arlindo Júnior, né, ali a autoridade é o Arlindo Júnior, ele é que é a maior autoridade. E principalmente o amor que é Boi Bumbá, botar os dois bois ali, ele que foi a vida inteira do Boi Caprichoso, colocou o Boi Garantido ali, porque nessa hora não tem contrário, não tem nada, só tem o que é a cultura, o que é a força do Boi Bumbá. E ele é Arlindo Júnior, né, enfim. O eterno pop da selva. É, o eterno pop da selva. E a gente vai continuar seguindo com outras informações pra você que tá aí do outro lado durante todo o programa. Mas agora vamos falar sobre a capital, vamos falar da gestão de 2019, como é que foi, obras espalhadas por toda a cidade. Agora há pouco eu tava perguntando do senhor acerca da obra que liga ali o Vieira Alves até o São Jorge ali, né, que é meu caminho de todos os dias, então eu preciso perguntar como é que tá a obra. Eu diria que aquela obra da Constantino Neri ali, o Anel Viário, ela é tão importante que ela liga Manaus a Manaus. Exato. Ela liga Manaus e se junta com a do Manoa, aquela tá marchando já por 70% prontos. A do Manoa, muito trabalho por baixo, que agora começou a subir e agora as pessoas vão ver a evolução por cima, porque o de baixo ninguém vê, mas o de cima vai aparecer, já está começando a aparecer, vai aparecer muito rapidamente. Vai ser outro grande desafogo, é outro Anel Viário. Eu não posso deixar de ligar, assim, bola da suframa, bola do coroado, vamos recapiar completamente a Rodrigo Otávio, já está tudo marcadinho. A Rodrigo Otávio vai ser recapiada preparando aquela via para o tráfego pesado que ela enfrenta. E aí nós vamos desaguar na bola da suframa, que já está virtualmente pronta, falta detalhe, falta limpeza só. Dentro, e aí eu quero aqui registrar a parceria com um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu, é um recente e grande amigo meu, que é o Coronel Menezes, que dirige a suframa, que tem sido um incentivador dessa obra, tem sido um parceiro. Nós queremos entregar o Polo Industrial de Manaus com uma aparência física que atraia investidores e não que afaste investidores para a Zona Franca de Manaus. Ali vai estar sendo feito rua por rua, a bola da Samsung já está também praticamente pronta, enfim. É trabalho que não acaba mais. E tudo, Márcia, tudo é assim. Não tem muito mistério. É que a maioria dos governantes não quer fazer, mas é simples. É você fazer o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das finanças, lute por isso e organizar em Manaus. Você tem previdência, você tem que cuidar da previdência, seja porque você tem que respeitar quem trabalha com você e a aposentadoria que eles merecem, seja porque quando você apresenta, vai pedir um empréstimo num banco internacional ou nacional, você apresenta um quadro de estabilidade fiscal muito bom, talvez o melhor do país, modéstia à parte, e você ainda mostra uma previdência que é tetracampeã em responsabilidade previdenciária, aí o camarada diz, olha, quanto é que você quer, está aqui, leva. Porque se paga bem os funcionários à mão de obra, porque é preciso entender que a gestão pública, as cidades, os estados, os países, eles são tratados como empresas, eles têm que ser bons pagadores para que os outros possam acreditar neles e que empréstimos sejam feitos de outros países ou de fora, que se entenda como, eu vou receber porque aquele ali é um bom pagador. E veja como é que eu entendo, você contrata uma pessoa para fazer um trabalho para você, ou um trabalho permanente, uma pessoa que cozinha para você, ou você contrata para um trabalho temporário. Em qualquer das circunstâncias, você se sente como pessoa, e você também, você e seu esposo têm, digamos assim, o dever com a casa, então vocês são donos de casa, mas vocês sabem que vocês têm um dever de honra com aquela pessoa. Você não pode chamar uma pessoa para cuidar do encanamento e não pagar. Então a mesma coisa se dá com funcionalismo. Mesmo nas horas mais críticas da crise econômica brasileira, e se Deus quiser a gente está dando sinais mesmo, e vai confirmar esses sinais de saída da crise, mesmo nas horas mais duras, eu nunca deixei atrasar um milímetro de data base, um milímetro de 16º salário, um milímetro de salário para o pessoal. Eu cheguei a cortar algumas obras e fazer outras, eu nunca deixei de fazer obras, mas eu priorizava o pessoal, porque são eles que executam os trabalhos que eu idealizo com a minha equipe. Então a gente está com a consciência muito tranquila quanto a isso, e um final de ano assim que eu espero muito feliz para todos, porque ele prenuncia um ano que vai ser de um certo desafogo econômico, a não ser que a política atrapalhe o crescimento econômico. Porque a política às vezes ajuda, às vezes ela atrapalha muito. E tem atrapalhado muito ultimamente. Vamos falar de infraestrutura também, com relação à construção de escolas, faz parte dos planos da prefeitura construir escolas no ramal do Brasileirinho, é isso? Já está lá, de vento em popa, nós estamos fazendo umas escolas fantásticas financiadas pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, parceiro ao qual eu agradeço muito, como ao Banco Mundial, como a Comissão Andina de Fomento, como ao Bradesco, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, são parceiros nossos, assim, que acreditam na gente, enfim. E ali, essas escolas, eu peço para os empreiteiros que fazem as escolas, são as colônias estilo americano, as colônias que não tem igual no Brasil, no campo da... Regine integral, até... Não, não é integral, porque tem a questão em relação custo-benefício, você acaba não podendo arcar com as despesas. Com as despesas, então, eu só boto minha perna até onde eu posso. Sim. Bailarina que abre espaguete, né? Bailarina que fica ali... A gente dá um passo, às vezes dá um pouquinho... É, aí dá uma distensão muscular, dá uma coisa... É, mas recua um pouco. Então, eu faço o seguinte, eu queria que as pessoas percebessem, não tem nenhuma escola pública parecida com as que nós vamos entregar, e eu queria sentir a vontade de botar no ônibus os donos de escolas particulares, que eu prezo muito e que eu quero que cada vez evoluam mais, para nós termos mais oferta de escola, de ensino, botar no ônibus e ver essas obras, para eles perceberem que como eles estão longe da concepção que nós estamos fazendo. E uma coisa que eu sei que vai te emocionar, porque a mim me emociona sempre. Eu chego com cada empreiteiro, com cada empresário, eu digo assim, contrate principalmente mão de obra do bairro onde você está operando. Porque o trabalhador, ele faz um edifício enorme, mas não mora lá. Edifício luxuoso, mas ele não mora lá. Ele faz uma casa muito bonita, um palacete, mas ele não mora lá. Ele constrói um restaurante de luxo, de comida maravilhosa, mas ele não come lá. Então eu quero que ele construa escolas para mim e seus filhos estudem lá. Isso é um sonho meu de juventude, que eu vim realizar agora. Com uma idade muito madura, mas vim realizar agora. Sempre sonhei com uma coisa chamada justiça social. E a justiça social, ela é demonstrada nessas horas. São 12 horas e 4 minutos. Eu dou emoção. Imagina, imagina, prefeito. A gente vê toda a dificuldade que a cidade enfrenta. E isso que o senhor diz agora, a gente vê o pai levando agarrado na mão o filho para aquela escola. A escola que ele fez, meu filho, eu fiz essa escola. Então é para ele a escola. A escola é para os filhos dele. E eu sempre digo assim, eu sempre falo para a minha esposa, para a Betta que está ali, para a mulher linda que está ali, não sei se dá para focar. Eu já disse que ela estava linda. Ela é linda. Eu falei agora para ela, acabei de receber ela aqui também. Ela é linda. Você emociona junto, né? Não, e outra coisa, um dia eu falei para ela, eu digo, Betta, eu sou uma pessoa muito emocional. O Flamengo campeão da Libertadores, é claro que eu chorei. Claro que eu chorei. Agora, tem uma diferença muito grande. Então esse cara é um chorão, verdade. Do aspecto emocional, do coração, sim. Agora, geralmente, adversário que resolve me enfrentar mesmo, e que resolve comigo até o final, que acaba chorando é ele. Aí eu não choro nessas horas. Nessas horas, quem chora é o outro. A pessoa chora quando você fala daquele que é menos favorecido, não é, prefeito? Eu choro nas horas que meu coração é atingido por uma criança. Eu olho uma criança, outro dia eu vi uma criança curada do câncer, com os cabelinhos brancos, foi o que sobrou para ela. Já com cabelo branco desse tamanhinho. Minha amiga me adora, eu adoro ela. Então como é que eu não vou me emocionar com ela? Então eu, 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 o que eu te separo. Quando se trata de luta, de uma disputa, uma coisa assim, que alguém me desrespeita, alguém acha que pode brincar comigo, brincar de me desrespeitar, geralmente quem termina chorando não sou eu. Minha mulher está treinadinha para não chorar, meus filhos são treinadinhos para não chorar. Eu digo, então, o que dizem de mim não é tão importante. O importante é o que eu digo na hora que eu estou indo para a luta, coisa que eu tenho me recusado a ir. Porque o senhor já está seletivo, o senhor luta as lutas que o senhor escolhe lutar. Isso, a gente evita lutar para baixo. A gente, a gente sempre diz isso, né? Mas não quer dizer que você renegue uma boa batalha, até porque a batalha, a luta, a batalha, o combate, é o meu signo. É o meu signo. Todo mundo fala que, em tudo que é religião, todo mundo fala que o meu signo é o do combate. O meu signo é o da luta, é o da... Mas é o do bom combate. Aquele combate escolhido para atender, para construir. É o combate da construção e não da destruição. Vamos falar um pouco sobre o patrimônio histórico, que mudanças nas cidades, todas essas reformas do patrimônio histórico foram... Olha, a biblioteca estava aquela coisa... O senhor tem um legado, o senhor está deixando um legado... Um legado. Muito firme, né, prefeito? É. O centro histórico, eu acho assim, uma cidade que não tem seu centro histórico revivido, ela perde sua alma também. Ela fica uma cidade bonita, grande, metropolitana, mas sem alma. Porque tudo que eu quero, quando eu vou numa cidade do exterior, é conhecer o centro histórico dela. Então, tem cidades que são históricas o tempo inteiro, mas tem cidades que têm seu centro histórico. Então, eu vejo como é bonito você perceber isso. É a alma da cidade. Agora, eu seleciono algumas obras. Você veja, eu não vou falar de todas, enfim, são tantas, mas algumas já entregues, como a Praça do Alberto Vale, está lá o Pavilhão Universal, lindo de morrer, né? E do lado tem a Terreiro Aranha. Mas eu queria dizer que nós estamos fazendo ali no antigo Hotel Cassina, que depois virou Cabaré Chinelo, onde os barões da borracha gastavam dinheiro, desperdiçavam dinheiro, acendiam o charuto com nota de 500 mil réis, com as cocotes francesas e polacas, enfim. Eles acendiam, jogavam dinheiro fora. Nunca imaginaram que o preço podia cair, por qualquer razão. O preço das commodities cai, né? Os produtos de exportação, ele não fica em cima o tempo inteiro. Aconteceu com o cacau, aconteceu com a borracha. Mas eu estou fazendo ali uma restauração para criar ali um centro de alta tecnologia para empresas de alta tecnologia iniciantes e startups, porque eu quero simbolizar que onde os barões da borracha queimavam dinheiro, uma garotada nova e genial que nós temos aqui vai criar dinheiro, vai fazer dinheiro para o Amazonas. Espetacular. Eu estive lá... E se você me permite, a Biblioteca Municipal. Era um tapume que não acabava mais, o tapume feio, eu me agonhava com aquilo, a demora dos recursos federais, até que eu resolvi fazer com recursos próprios mesmo. A obra está andando e vai ser uma senhora mudança qualitativa naquela região ali, em torno da Praça do Congresso. Eu podia falar demais, mas aí o programa todo. Ah, ótimo. A gente... Eu gosto desse assunto, eu gosto muito de falar. Eu, quando recebo um poder executivo, um poder legislativo aqui nessa cadeira, eu sempre digo que eu exploro até o fim. Eu me lembro muito do seu primeiro mandato, foi em 88? Foi em 88, eleição em 89. O senhor assumiu. Eleição que eu tive, foi uma coisa marcante na minha vida, porque eu enfrentei um grande homem, enfrentei o homem mais fluente na segunda metade, toda a segunda metade do século passado. Na metade anterior foi Álvaro Maia, nessa metade outra foi Gilberto Mestrinho. O destino quis, grande amigo da minha família, grande amigo do meu pai, o destino quis que eu e ele nos defrontássemos nas urnas. Aconteceu, eu venci, e pouco tempo depois nós estávamos, nunca deixamos de conversar, sempre fomos amigos, é que tivemos que disputar. Sim, isso acontece. E aí aconteceu. Então, é desse mandato que você está se lembrando. Eu me lembro bem, eu me lembro, eu acho que eu tinha nove anos na época, eu me lembro do senhor visitando a escola, eu me lembro da escola, que o senhor foi visitar uma feira de ciências, e a gente, eu acho que era o bisneto que estudava na escola na época, foi em 89, o senhor não se lembra, porque eu me lembro muito claramente, eu estudava na escola na época, e eu dizia, gente, o prefeito está vindo aqui, por que eu estou lembrando disso, por que eu estou falando disso? Porque eu sempre vi a administração do Arthur, do Arthur Neto, como uma administração muito próxima das pessoas. Quando eu vejo o senhor se emocionando assim, eu me lembro que naquela época, as obras eram por debaixo da terra, o senhor levou a fama de prefeito Tatu. É, que criticavam. E hoje o senhor tem a terceira, o seu terceiro mandato é a oportunidade de fazer as obras por sobre a terra. E agora reunindo maturidade, e por incrível que pareça, por mais que isso possa desgostar adversários, uma vitalidade que é igualzinha a daquele tempo que você me conheceu na feira de ciências. De 89. Não mudou nada. Eu vou sair daqui, vou ao Arlindo, do Arlindo eu vou ver limpeza pública e vou ver obras. E amanhã eu vou fazer a mesma coisa, só não vou poder fazer, só não vou poder trabalhar no Réveillon. Porque vai fechar, porque muita coisa vai estar fechada, porque senão só ia lá e ia abrir e trabalhar. Não, nós vamos trabalhar e muito, hoje e amanhã. Vamos falar de habitação? Vamos falar. Vamos falar das pessoas que sofreram no incêndio, no educandos, e que a prefeitura está entregando 500 apartamentos para essas pessoas? Não, na verdade 200. São 200. 100 apartamentos num prédio, 100 em outro. 500 pessoas foram, acho que foram... Sim, foram 500. Acho que perderam. 500 pessoas ao Natal. Eu não tenho como dar para todas, nem todas querem, né? Mas vamos, ali quero acreditar a minha esposa outra vez, a coordenação de tudo que aconteceu de bom ali, porque foi ela em parceria com a secretária Conceição Sampaio, que fez todo o trabalho de aluguel social, de cadastro sério das famílias, não é dar para qualquer um, é cadastro sério das famílias, é cadastro para quem precisava realmente, enfim. E eu queria te falar uma coisa, Márcia, que também me emocionou muito, porque eu vi lá o Denis Mineve, um rapaz rico, digamos assim, um dos sócios, um dos donos da Bemol, ele estava lá, feito pião mesmo, como eu gosto de fazer quando eu trabalho, pião, né? Calça arregaçada, salvando do incêndio as coisas da Bemol, instaladas ali naquelas imediações. Tinha água dos bombeiros, tinha mistura de fogo aqui, com água aqui, e estava ele lá. Ele foi o primeiro doador de coisas para o programa Manaus Solidária, que minha esposa deu. Eu dei um abraço nele muito... Eu vi uma pessoa valente, uma pessoa fazendo um trabalho bom. Aí nós fomos para uma igreja, na igreja começou a chegar a contribuição, vocês ajudaram muito, os plantões, os rajados, todo mundo ajudou muito, e foi talvez a campanha mais forte de adesão a um apelo que se fez na cidade de Manaus. Muito bem, aí nós chegamos, nós chegamos e estamos sentados, eu estou sentado uma hora exausto, assim, quando eu vejo entrar um cidadão, assim, baixo, forte, idoso, com cabelo tipo cuia, assim, bem nosso homem mesmo da região. Aí eu vejo ele com sacão de pipoca desse, mas aqueles grandes que você compra no cinema, né? Ele comprou no pipoqueiro, ele comprou um negócio desse também, um grande, aquele tamanho, big size, né? Aí eu falei, bom, fiquei olhando para ele, eu não tinha o que fazer, eu estava ali cansado, e ele se dirigia para o local onde os donativos estavam sendo dados. eu fui atrás, eu fui atrás dele, e... porque o que me deu medo? Que alguém que estivesse recebendo, levasse na brincadeira uma doação de um saco de pipocas, porque eu intuí, eu sempre brinco que a minha intuição feminina é forte, embora eu seja homem, eu acho que o homem deve trabalhar sua intuição feminina. Eu me guio muito pela intuição da minha mulher, me guio muito pela minha intuição, e eu sempre brinco, eu digo, olha, eu tenho intuição feminina também, é uma forma de eu me defender legal das pessoas que não querem o meu bem. Aí eu, essa intuição funcionou, eu digo, eu vou lá ver. Porque eu pensei que alguém podia levar na brincadeira o saco de pipoca. Aí eu cheguei e falei, puxa vida, vocês estão vendo que grandeza? Ele está dando o que ele tem. A única coisa que ele pode dar... Ele está doando a pipoca. Doando a pipoca. Eu digo, então isso aqui tem tanto valor quanto repor uma casa... É o âmbulo da viúva, né? É igual a passagem bíblica, o âmbulo da viúva. É, pois é. É tudo o que ela tem. Tudo o que ela tem. Então, se cada um desse uma parte do que tem, você podia fazer muito mais coisas. E muita gente, quando convocada, faz muita coisa assim. Eu sempre lembro uma passagem, e nessas horas, a minha não tem partido, não tem eleição, não tem nada. Eu lembro do... Na Assembleia, os deputados estaduais, todos, sem exceção, todos se reuniram e fizeram uma cota, cada um deu, e coube ao presidente da casa, que era o ex-governador e ex-presidente da Assembleia, Davi Almeida, entregar para mim o... sem, né? Foi sem, Beto? Sem... sem geladeiras. Sem geladeiras. recebemos na Casa Militar, eu agradeci muito, e falei, poxa, que coisa bacana. Veio do poder público, veio do... veio a solidariedade do povo, veio dos comerciantes, dos empresários, chegava coisa demais lá, e nós dando, e nós dando, e nós dando, e então a gente sustentou esse tempo todo, e aí, na fase final, a gente renovou por mais seis meses, enquanto precisar, a gente renova, o aluguel social de muita gente lá, a gente sabe exatamente quem é quem ali, a gente sabe ali quem não é legal, que lá tem tráfico, a gente sabe quem não é legal, essa turma não casa comigo, é divórcio, antes do casamento é divórcio, eles lá, e eu cá, e quanto mais longe de mim, para mim, melhor, eu me sinto bem assim, então, a gente viu o que realmente precisava, e o que realmente precisava, a gente, a gente, a gente, a gente sabe, está dando, está dando, enfim, está dando, e aí, como você falou, em habitação popular, Manaus não tinha a tradição, de fazer casas, eu falei, por que que o Estado faz, e Manaus não faz? Eu digo, vou fazer, e bolei a forma de fazer, fui para a minha casa, a minha vida, e já beneficiamos, se a gente for ver, mais de 25 mil famílias, entre casas construídas, entre títulos definitivos de terra, que nós concedemos, e entre vendas para servidores públicos, quando as empresas estavam com o maior estoque, sem vender, na crise de imóveis, eu dizia, poxa, você faz um baita desconto, para o funcionário, o funcionário entra com o meu aval, um contra-cheque dele, eu providencio isso, ele realiza o sonho da casa própria, e você alivia, evita demitir, você pode até contratar, se for o caso, mas no mínimo, você não demita, enfim, e na hora mais dura da crise, só ali, nós vendemos cerca de 300 milhões de reais, beneficiando o setor de construção civil, e aí a gente está, estamos fazendo ainda, dois empreendimentos, 100 casas em um deles, de 500, vai para o pessoal de educados, e em outro empreendimento, primeiro vamos entregar em janeiro, fevereiro, o outro vamos entregar, assim, em julho, agosto, 100 no outro, para o pessoal, está tudo cadastrado, gente que realmente precisa, sabe, agora eu queria ressaltar, o trabalho que a minha esposa fez, com a Conceição, com tanta gente lá, trabalho bonito, trabalho, assim, que atento, e competente, porque, só a bondade, ela não resolve, resolve se ela se unir, a competência, para saber quem precisa, se eu chego lá e digo, eu vou distribuir para vocês, não sei para quem, então, não, nós fizemos um rigoroso cadastro, e fomos rigorosamente dizendo, para você, não, e tem que dizer o não mesmo, e para você sim, porque você realmente precisa, infelizmente, tem muitas oportunidades, estão reconstruindo lá, isso é uma denúncia que eu faço, estão reconstruindo lá, tem uma casa de três andares, aquilo não é difícil você imaginar, quem pertence, não é, não é do pobre, com certeza, comércio bom não é, não estão vendendo remédio ali, não estão vendendo pão, manteiga, estão vendendo outra coisa, querem vender outra coisa, então, a gente sabe, eu não posso me conformar com isso, é um lugar onde, a gente percebe, que tem muita gente calada, a calar é, é o medo, o menos favorecido, se cala por causa do medo, tem coisa boa envelhecendo, a gente vai envelhecendo, e vai perdendo o medo, eu nunca fui de ter medo, então, eu, não é que eu não sou, o meu pai dizia, meu filho, o maluco, ele não tem medo, então, não é o seu caso, nem o meu, o que nós somos, é gente que, tem medo, enfrenta o medo, e depois que enfrenta o medo, aí, vamos, para o que der, e para o que vier, haja o que houver, custe o que custar, e dê no que der, é essa, é a vontade que eu tenho muito, assim, eu queria ter mais instrumentos, para fazer coisas boas, para que a gente não perca gerações, em cima de gerações, por causa desse tráfico maldito, é uma maldição mesmo, eu falo todo dia isso aqui, o tráfico é uma maldição, e, enfim, vamos falar de saúde? Vamos. Vamos falar de saúde, existe, o senhor está planejando, construir escolas de saúde pública, uma escola de saúde pública, como é que é isso? Nossa, é um projeto de... Inclusive com residentes, que vão atuar na atenção básica, tem bolsa para esses residentes? Uma bolsa de 12 mil reais, é uma bolsa atraente, para fazer residência, e nós já estamos, não sei nem quantos, quantos nós temos, Alberto? Não, é 11 mil, é 11 mil, eu estava, eu estava inflacionando em 12, 11, mas 11 é um bom salário, para uma bolsa, então, nós não inventamos isso, nós copiamos de Palmas, nós copiamos de Palmas, Palmas, ela, ela tem 100% de cobertura básica de saúde, só nesse comecinho da escola, quando ela nem ainda engatinhou, ela já nos deu mais 10% de cobertura, na assistência básica, e nós estamos ampliando o número de pessoas, de bolsistas, e nós estamos trabalhando, para ver se a gente coloca, já garantidas, nós temos 5 ou 6 UBSs móveis, e estamos nos preparando, recebemos uma luz, de que é possível nós termos, dobrar isso, significa UBSs móveis, atendendo por aí, porque o meu objetivo é me aproximar, o mais possível de 100%, porque você, para chegar a 100%, você precisa ter 75%, porque 25% significa plano de saúde, pessoas que não precisam da gente, então 75%, com 25%, 100%, você pode dizer assim, assistência básica resolvida, porque a gente está trabalhando loucamente por isso, então é outro projeto, que eu confesso, não inventamos, foi, aliás, eu não escondo nada, programa Bolsa Universidade, não foi eu que inventei, foi o governador Amazonino Mendes, ele inventou, aqui para nós, ele me perdoe, mas tinha imperfeições, corrigimos as imperfeições, e fizemos avançar, consolidamos, mas a ideia dele, eu registrei, agora nosso, Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação, Bolsa Idiomas, até chinês tem gente estudando aí, até mandarim, tem gente estudando, quer dizer, a gente tem uma universidade virtual, e por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não está cuidando da saúde lá, meu Deus, porque a gente não está cuidando do ensino fundamental, meu Deus, isso é um pecado, que obriga você a ajoelhar e rezar, 500 padres de nós, quem pensar isso, tem que ajoelhar no milho, porque olha só, nós éramos na Rabeira, 23º quando eu cheguei, estamos no nono lugar no IDEB, querendo ir para o 8º ou 7º, a subsecretária Eusenia Trajano, fala que nós vamos para a 5º, eu não acredito, eu gosto dela, sei que ela está empolgada, enfim, mas deixa ela com empolgação, não, eu quero isso, eu quero que ela diga, mas eu acho que vamos para o 8º ou para o 7º, então, quem faz um trabalho desses, e mais, minha secretária Kátia, ela já está comigo aqui, e passa uns dias nos Estados Unidos, porque ela, por causa do trabalho que ela fez aqui conosco, ela é professora já contratada, pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, quer dizer, assim como os últimos economistas do ano, Magaldi, que está na saúde hoje, mas que trabalhou na Previdência, e o homem que ajudou a organizar as finanças conosco, o Lourival Praia, são os economistas do ano, e por quê? Porque trabalham aqui, trabalham num governo que prima pela seriedade, que prima pela austeridade, então as pessoas vão recebendo prêmio, um atrás do outro, e sobretudo, eu quero que esses prêmios se traduzam, não no prêmio em si, eu não sou de ficar pendurando diploma na parede, eu sou de ver o que aquilo fez de útil para as pessoas, as quais eu dedico o meu trabalho, noite de sono, dedico o meu pensamento, dedico o meu amor, que é o povo de Manaus. Perfeito, muito obrigada por ter vindo hoje, conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu ia dizer, vou falar, a Katia Schweikart é um cérebro que a gente tem que ser estudado, ela era secretária do meio ambiente, não era isso? sustentabilidade, aí foi puxada para a Secretaria de Educação, e fez um trabalho... Tem tempo para te contar uma coisa? Tem tempo? Me conte, não vou contar para ninguém. A Katia foi assim, ninguém, ninguém conta, ninguém está me ouvindo, é segredo. A Katia Schweikart, que hoje é uma grande amiga minha, grande amiga mesmo, minha, da minha esposa, amiga nossa, ela, eu contava com uma pessoa que não posso dizer o nome, embora eu tenha muito orgulho da amizade com ele, eu contava tanto com ele, que eu liguei para ele dia 26 de dezembro, antes de assumir o governo em 2012, 26 de dezembro de 2012, mais ou menos nessa época aqui, eu ligo para ele, eu jamais podia imaginar um não dele, ele não me daria um não, é meu irmão, aí eu disse, fulano, olha, deixei para o final, meio ambiente, como você é um ambientalista de mão cheia, é um cientista, e é também um executivo, com experiência, eu quero te convidar, sem aceitar não, eu quero te convidar para você ser o meu secretário de meio ambiente, aí ele disse, puxa Arthur, eu não posso, tenho um problema de saúde em casa, uma coisa assim, que é a minha vida, eu e minha mulher estamos dedicados a isso, enfim, então estamos dando consultoria, e quando ela vai para a universidade, eu não vou, quando ela volta, eu vou, estamos num, é um trabalho assim, por uma pessoa que eles amam mais, você não, enfim, aí ele disse, eu disse, poxa, eu não contava com isso, mas, estou solidário, tudo mais, compreendo perfeitamente, agora, me arranja uma pessoa, e quem você mandar, se disser sim, eu aceito, pela confiança que eu tenho em você, aí ele falou, estou te mandando, uma pessoa muito competente, chamada Katia, Katia Schweikardt, aí eu penso, Katia Schweikardt, eu penso, vem um alemã aí, eu digo, vem um alemã, vem uma loura alemã e tudo mais, aí vem uma negra, aí eu disse, altiva como ela é, entrou, e, sentou para conversar comigo, eu disse, poxa, olha só, eu ia, eu convidei o fulano, deixei para o final, porque a minha confiança nele é tanta, que eu disse, ele vai aceitar, qualquer jeito vai aceitar, aí, agora, ele me indicou você como uma pessoa competente, eu quero dizer que você, eu estou te convidando para ser minha secretária de meio ambiente, ela disse, prefeito, olha, eu sempre tive vontade de ter uma experiência no executivo, assim, executando, eu já trabalhei no executivo, mas, dando contribuição científica, aí eu digo, Katia, olha só, querida, eu quero que você aceite isso, porque eu li para você, fiz fé em você, aí ela disse, eu espero que você tenha feito em mim, ela falou, olha, eu fico muito honrada, mas, antes de eu lhe dizer a minha resposta, que foi sim, ela disse, eu quero lhe dizer uma coisa, curiosa, eu nasci em Niterói, vim para cá há mais de 20 anos e nunca votei no senhor, eu digo, bom, mas você está confundindo as coisas, porque eu não te chamei para ser minha eleitora, estou te chamando para ser minha secretária, aí, hoje, se eu tiver um voto aqui, é o dela, é o dela, com certeza, e ela é excepcional, a Katia Schweikart, obrigada, eu agradeço, desculpa tanta, nada, a gente está nessa época mesmo, a gente está na época de, de ter emoção, eu sempre prefiro acreditar nas pessoas que têm emoção, e não nas pessoas que são insensíveis, e o senhor para mim me demonstrou que, além de toda a intelectualidade que eu já admiro no senhor, o senhor é uma pessoa extremamente, carinhosa, emocional, então, a gente está aqui é para isso mesmo, isso aqui é a sala da nossa casa, não se preocupe, desejo um feliz ano novo para todo mundo. Então, eu tenho que dizer a todos que perdoem minha emoção também, mas feliz ano novo para todos, muita sorte, o ano novo vai ser melhor, do ponto de vista da prefeitura, com certeza, nós estamos com toda a programação financeira pronta, para fazer um trabalho ainda melhor do que esse, de 2019, e Deus vai nos ajudar, a nos dar saúde e força, para continuar na luta. Obrigada, muito obrigado, um beijo. Muito obrigada, prefeito, 12 horas e 29 minutos, vamos para o Emerson na minha casa agora, daqui a pouco a gente está de volta, vai Emerson. Senhoras e senhores, a partir de agora, do bairro Alfredo Nascimento, na minha casa agora, diretamente da Rua 13, o Neto está ao meu lado aqui, olha, eu ganhei, ganhei mel, ganhei mel, obrigado, tá Neto? Gosta de mim Neto? Gosta mesmo? Tá certo, vai ali com a tua vovó. Gente, é o seguinte, o quadro na minha casa agora, no oferecimento de Tupi Supermercados, na entrada ali, do Buxico, perto ali da entrada do mutirão, também, para você comprar, a ceia do ano novo, sim, vamos para as ofertas e promoções, na sua tela, quem não gosta de Neston, hein, eu amo Neston, R$ 6,59, essa lata de Neston, R$ 400 gramas, e o leite ninho, também está na super oferta e promoção, para você por aí, R$ 12,14, vi até de R$ 15, só no Tupi, hoje na segunda e terça do Curumi, R$ 10,59, e mais senhoras e senhores, o Mingau Paraty, vários sabores, sabe quanto? R$ 2,59, tá barato demais, tá barato no Tupi Supermercados, no oferecimento do quadro, na minha casa, agora, deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores, do programa da comunidade, qual o seu nome? Valdirene. Dona Valdirene, a senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Há 22 anos. Há 22 anos, né? Tá certo, posso entrar na sua casa? Catatau, vem Catatau, é o seguinte, deixa eu entrar aqui na sua casa, aqui, tá assistindo pela, pela nossa, pelo Facebook, tem cachorro aqui? Não, tá lá atrás. Tá lá atrás, olha os quartos, olha os quartos, as bandeirinhas também, cala a boca, cachorro! Olha aí, essa porta não abre não, né? Cala a boca, cachorro! Olha aí o cachorro, senhoras e senhores, Dona Nelma! Olha aí, Dona Nelma! Cala a boca, cachorro! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que a senhora tem aqui, que já almoçaram, gente? Cadê a comida? O que que tá fazendo ali, a borbulha ali, o de que que é a borbulha? É o café! Café, essa hora? É mesmo? É o café! Tá certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nessa geladeira, aqui, Ah, senhoras e senhores, nós temos aqui, nós temos bolo, bolo é bom de um dia pro outro, esse aqui não é do Natal, não é do Natal, não é do Natal, ah, é de ontem, né? Tem mais bolo aqui, tem abacaxi, o que que mais tem aqui? Ah, senhoras e senhores, quem não gosta de conserva com cebola? Isso aqui tem farinha? Tem. Tem pimenta? Tem. Tem, tem mesmo? Então pronto, vou deixar aqui que eu quero comer essa conserva também. Ah, o seguinte, minha amiga, a senhora é telespectadora da TV em Tempo, não é isso? Sim. Gosta da TV em Tempo? Sim. Muito? Eu acompanho mais pelo Facebook. Ah, pelo Facebook, né? Você me disse que você tem um programa predileto, eu quero saber o nome desse programa predileto pro nosso telespectador assistir também. E aí, Márcia. Silvio, você é de quem? A Márcia. Márcia Lásmar, gosta muito dela? Gosto. É, tá certo, minha amiga, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua audiência, pela tua participação aqui. Hoje não vai ter brincadeira não, porque hoje vai ser direto, desejando a você um feliz ano novo, sucesso pra você e pra toda a sua família. Amém. Nome dos filhos? É o Dimas, Sandy, Gledis e a Netinha, a Ayla Beatriz. Tá certo, tem até cantora na família. Vem, Catatau! Ganhou! Feliz ano novo pra senhora, viu? Ele vai ficar aqui também, tá? Pra caparrancho também. Tá bom? Quer mandar beijo pra quem? Olha pra essa lente aí e mande um beijo. Manda um beijo pra minha família, pro meu irmão, minha cunhada lá no Zumbi. Zumbi! Quem mais? E pra todos os paletadores da SBT. Tá certo! Obrigado, viu? Daqui a pouquinho eu volto com quatro na minha casa agora, diretamente da rua 3, do Alfredo da Ecimento. Mas agora nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Como sempre, não sai daí não, senão te reino. Obrigada.